Diretamente de Niterói, Rio de Janeiro, São Ré me apresenta mais um parceiro de São José, Santa Catarina É isso aí, mano que no clima, MDC, vando violão da base, na humildade relativa do ar Quem sabe, sabe, faz a frase, um alô pro grau, é rap de moral A vida que passou estimulou meus pensamentos, é, espécie da humilde com os versos violentos Batendo bem de cara, com quem nos enganou, é, que veio no rolé e pela moda viajou Já te via para os mano, quero que a poeira baixe, pra ver evaporar Quem no rap foi uma falha, aí é bom, vai ser, só mesmo a função deixando o trigo para nós E o joio, o escudão, sem preconceito, de cara, de raça, do estilo Eu busco na raiz, o que um dia foi esquecido, não, espero a bandeira, pra que lado vá sobrar Faça a cena sem somar, quero me multiplicar, e o tom do violão, me transporta pro outro mundo Com compassos e fonemas, faço os versos, meu consumo, é essa diferença, igualar com compromisso Respeitando a poesia, e o que rola nesse ser As nuvens que circundam no céu, carregam a chuva que tá pra chegar As nuvens que circundam no céu, carregam a chuva que tá pra chegar Deixa rolar, deixa estar, só o tempo vai saber o que se espera da vida Na verdade, nem sempre o que ela pode trazer, mas não custa tentar viver e buscar Analisar e propor, novos caminhos com fãs e espinhos Quem lutou na vida sempre alcançou, mesmo com toda a diversidade Dos dias cruéis, intermináveis, mesmo não sabendo se amanhã o sol vai brilhar Seus raios fortes, insuportáveis, por toda parte se ouve falar de dores e dores e amores Já não dão mais importância pras flores, as flores daquele arco-íris se perderam no ar De algum lugar, mas ninguém me diz onde está E as nuvens que circundam no céu, carregam a chuva que tá pra chegar Chegar As nuvens que circundam no céu, carregam a chuva que tá pra chegar Ligeiro, sempre aprendendo com a vida, nenhum de serpente Lugar é floripa, na linha de frente, direto da ilha Os pica que tremem se vê a guerrilha A noite se acende, a sirene que passa no rastro do mal Deixando a desgraça, se liga aí, Jão, eles tão na tua cara, seus dois pra amassar Deixando a carcaça, mas a fé que eu vim, eu cheguei, vou seguir Deus me livre, me tirou de um dia cair Minha vida já era, imagina minha velha, me vendo com terra por cima de uma Mas levante a cabeça, também não se esqueça de bem e o mal Tô justo na mesa, tenho certeza que o tipo fonema Pouco é bastante para a experiência, papel, telefone, o tempo se arca Crie sua marca, também não disfarça Quer nova safra, não usa tal máscara, se tá no final, garanto minha lasca A vida é tão bonita, traz tudo que me inspira É bom também senti-la, saber como viver Só sabe quem respirar O ar, o mar, a brisa Eu vou correr pra ver o sol nascer A vida é tão bonita, traz tudo que me inspira É bom também senti-la, saber como viver Só sabe quem respirar O ar, o mar, a brisa Eu vou correr pra ver o sol nascer Mas antes de sair vou fazer minha prece Assim que se cresce, no divino creio Se você acha que é bonito ser e fazer feio Receio que a mente viaja e indagou Fluindo no flow, quem é você? Quem sou? Errou Aquele que pede um copo d'água ou um pedaço de pão Ou aquele que esmola a própria fortuna e aperta sua mão? Não Para um de bigode, Ness Lord Também há quem não concorda, quem não concorda E as nuvens que circundam no céu Carrego a chuva que tá pra chegar Chegar As nuvens que circundam no céu Carrego a chuva que tá pra chegar E as nuvens que circundam no céu Carrego a chuva que tá pra chegar Chegar As nuvens que circundam no céu Carrego a chuva que tá pra chegar É isso aí mesmo, Banca CR Viaja no raga, no baixo peito Desde já agradecendo todos que estavam com nós Todos que fortaleceu, fez nós crescer no som A viagem é imensa, já é, é nós Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma